Tava no fluxo, a vizinha não vinha no grau Sabe o que ela quer, pau, pau Sabe o que ela quer, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Ela quer pau, tava no fluxo A vizinha não vinha no grau Sabe o que ela quer, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Ela quer pau A novinha me falou que é tudo na hora certa Uma hora eu te dou meu brinquedo Duas horas tu dá tua boneca Uma hora eu te dou meu peru Duas horas tu dá pereneca Aí o clima esquentou Mas que novinha perversa Ela quis brincar com meu brinquedo Eu quis brincar com a boneca dela Ela quis brincar com meu brinquedo Eu quis brincar com a boneca dela Ô piranha Ô piranha Ô piranha Tava, tava no fluxo A vizinha não vinha A vizinha não vinha no grau Sabe o que ela quer, pau, pau Sabe o que ela quer, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Ela quer pau, tava no fluxo A vizinha não vinha no grau Sabe o que ela quer, pau, pau, pau Ela quer pau, pau, pau Ela quer pau, pau, pau A novinha me falou que é tudo na hora certa Uma hora eu te dou meu brinquedo Duas horas tu da pereneca Uma hora eu te dou meu peru Duas horas tu da pereneca Aí o clima esquentou Mas que novinha perversa Ela quis brincar com meu brinquedo Eu quis brincar com a boneca dela Ela quis brincar com meu brinquedo Eu quis brincar com a boneca dela Ô piranha Ô piranha Ô piranha Béu